Deixa de vida! Você já tá me irritando? Solta! Não, agora... Não! Ai, que traçada! Eu vou te pegar! Você vai ser minha, nem que seja força! Você tá essa chave? Não adianta! Você não vai conseguir sair daqui, minha querida! Eu tô chegando direito, minha vista tá turva! Eu tô passando mal, eu não tô bem! Tô disparando muito, eu vou morrer! Para com essa história, que você vai morrer! O médico, Vitor, pelo amor de Deus, chama o médico! Calma! Eu te amo, eu te amo muito, eu te amo! Chama o médico! Chama o médico, Vitor, pelo amor de Deus, eu acho que... Doutor Leandro! Alô, doutor Lopo, sou eu! Doutor Leandro, é a Clarice! Ela tá passando muito mal! Ela tá suando, ela tá tremendo! Bota ela no telefone, eu gostaria de falar com ela! Alô? Alô, doutor Leandro, sou eu! O que exatamente a senhora tá sentindo? Muito medo! Medo? De quê? De morrer, doutor! Meu coração disparou, eu tô sem ar! Bom, pelos sintomas, a senhora está com síndrome do pânico! Calma, dona Clarice! Se for o que eu estou pensando, a senhora não vai morrer, não! Eu lhe garanto! Tente descansar, relaxar! Alô! Eu não posso ter certeza por telefone, mas pelo que eu estou percebendo, ela provavelmente está com síndrome do pânico, ou se realmente for síndrome do pânico, o ataque vai passar em poucos minutos! Gente, eu vou voltar para o Rio, que eu não quero deixar a T.T. sozinha! Eu tô muito ruim, cara! Dá um desespero na alma de saber que a Clarice tá presa com aquele maluco em algum lugar! Cara, você fez o câncer, pô! Não se culpe, tá? Você me salvou, papai! Foi, filhota! Eu salvei a gente pra depois poder salvar a sua mãe! Eu vou trazer a sua mãe de volta, viu? Meu pai é um herói! Eu não tô conseguindo! Você vai conseguir! Você, você não é meu marido! O que foi? O que foi que você lembrou? Nada! Eu não lembrei de nada! Você fica longe de mim! Fica longe de mim! Você lembrou de tudo, não lembrou? Lembrei! Você é um canalha! Abra essa porta, Clarice! Vem fora! Vira essa arma pra lá! O que que eu faço? Polícia! Morte! 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 Nossa! O que que aconteceu? Tiraram nele! Calma, fica calma! Eu tô com falta de ar! Eu tenho síndrome do pânico! Espira, calma! Clarice, você viu quem atirou no lupo? Não, eu não... Eu não vi quem foi! Oi, Dani! Por favor, não toquem nada aí! A gente não pode perder nenhuma prova aqui no local! Desgraçado! O desgraçado te fez algum mal? Não! Não, graças a Deus! Graças a Deus! Cadê a nininha? Ela foi pro Rio com o Gabi e o Cadu, ela tá lá com a minha mãe, tá tudo bem! Tá tudo acabado! Acabou, acabou tudo! Tá tudo acabado! Tá tudo acabado! Tá tudo acabado! Tá tudo acabado! Ah, ficou tudo bem! Como vai se dar? Tô bem, tô bem! Eu quero saber uma coisa! Quem matou o lupo? Atenção! Atenção! E atenção! Nossa, tô com falta de ar mesmo! Daqui pra frente são só os meus comentários! Eu repito! Atenção! Atenção! E atenção! Daqui pra frente são só os meus comentários! Portanto, se tu estás extra histórico, gostarias extra histórico, sem precisar dos comentários, é muito simples! É só interromper o vídeo por aqui, esperar eu postar a próxima parte e, obviamente, assistir os primeiros minutos da próxima parte, tá bem? Hello, YouTube! Olá, queridos! Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus! Engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo! Queridos, para quem sabe ler, já leu! Para quem não sabe ler, com carinho, com respeito, eu explico! Eu estou a dizer que a continuação desta parte é a continuação desta parte, sendo a próxima parte que eu vou postar ainda hoje aqui neste belíssimo e abençoado canal! Mas deixa eu explicar para vocês como é que as coisas funcionam aqui pelo canal, antes de eu começar a falar muito, porque vocês sabem que eu falo muito! Se bem que hoje eu estou a me esforçar, principalmente agora, porque eu estou com o peito muito apertado, eu estou com asma e, ultimamente, eu tenho tido crises e asmáticas todos os dias! Mas isso é péssimo, é péssimo, é péssimo, porque eu fico com essa sensação horrível todos os dias e é alguma coisa que mais conte comigo, mas pronto! Então, cremos que Deus vai curar! Estão a ver as movimentações, porque é aquele estilo de vídeo, vocês já sabem, eu gravo fazendo alguma coisa, estou aqui a terminar de preparar a salada de bebê do meu esposo, né? E é isso! Então, queridos, como eu estava dizendo, vocês não são obrigados a assistir os meus comentários! Vocês podem assistir perfeitamente os primeiros minutos e simplesmente ignorar os últimos minutos que está tudo bem, está tudo bem mesmo, tá bom? Então, se eu falo pouco, se eu falo muito, isso é irrelevante, porque vocês têm a possibilidade de não me assistir, tá bom? E é isso, outra coisa que é muito importante, é que vocês já ativam o sino de notificações, porque quando vocês ativam o sino, o youtuber, ele entende que vocês gostam do conteúdo e passa os notificados a vez que eu posto um vídeo. Ah, Su, mas eu não gosto do canal, eu não gosto das suas histórias, eu não gosto das suas versões, não tem problema, eu entendo que as pessoas que não gostam, as pessoas que, bom, partem para a ofensa, essas pessoas eu não entendo. Mas pronto, quem não gosta do canal, não precisa ativar o sino, quem não gosta do canal, não precisa, não precisa fazer nada, de verdade não precisa fazer nada, vocês podem procurar outros canais aí pelo Youtube e fazer parte destas canais, está bem? Não tem problema, não tem problema, só não falta um correspeito, porque é uma coisão um bocado off e não há necessidade disso, pelo menos é o que eu penso, é a forma que eu enxergo as coisas, porque se eu não gosto dos vídeos no Youtube, eu não assisto, eu simplesmente faço, eu não me dou trabalho nem me colocar dislike, não estou a dizer que vocês não podem colocar dislike, não estou a dizer que vocês não podem colocar dislike, não estou a dizer como é que eu funciono, então eu não entendo isso, as pessoas que ainda tem pacientes de parar, ofender, isso aí é muito, depois, belos, agradeço imenso, vocês já perceberam que eu repito as mesmas coisas todos os vídeos, mas eu repito porque eu acredito que no nome de Jesus está chegando pessoas novas aqui pelo canal, e eu quero que as pessoas entendam como é que as coisas funcionam aqui pelo canal, inclusive, sejam muito bem-vindos novatos, muito obrigada por toda a força, muito obrigada por todo o apoio, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, eu espero muito que vocês gostem do canal, e que também gostem das histórias, tá bom? Mais o que? Ah, não posso também deixar de agradecer a inscrição comigo, se não vai lá, ainda despeço, aí na tua janela, aí perto da tua janela, esse tá bom, é líquido de trazer, esse aí já acabou, como eu estava dizendo, vocês também não posso deixar de agradecer a inscrição comigo há bastante tempo, muito obrigada do fundo do coração por estarem, por permanecer aqui comigo, sou muito grata mesmo, e também, ouro para que Deus também abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Então é isso vocês, vou pausar um pouco, porque eu busco o beberão de Lucas, mas volto em 3 segundos. Vocês já acreditam que eu fiquei a falar sozinha, pensando que eu já tinha tirado pausa, enquanto o vídeo ainda estava pausado, acho que está pior, borrada, eu, é, mas pronto. Já estava a dizer, não se esqueçam de me seguir no Instagram, o link do meu Instagram está aqui na descrição do vídeo, é só vocês clicarem neste link, estão redirecionados ao meu Instagram, e aí nós podemos conversar com mais facilidade. Também quero muito pedir que vocês ajudem, se inscrevendo no meu canal pessoal, com o boy, o link está aqui fixado no primeiro comentário, seja muito simples, seja muito prático, se você também já se inscreveu, se quiserem dar uma olhada sem compromisso, podem dar uma olhada sem compromisso, não tem nenhum problema, tá bom, queridos? E aí vocês decidem se querem ou não, se inscrevam lá. E depois, belos de Jeová, vamos lá comentar, já falei muito. Na parte anterior, vocês viram que foi bastante desafiador para o Daniel, para a Clarice, principalmente para a Neninha ficar naquela mata, mas eles ficaram lá naquela mata, naquela ilha, e começaram a ouvir o ruído do animal, que parecia muito ferrojo, né? E eles não sabiam que o animal era aquele, e depois o louco acabou encontrando eles, eles saíram, começou uma perseguição, vocês, uma perseguição louca, o louco fugindo, eles fugiram, o louco correndo atrás deles, eles fugindo, a Clarice caiu, desmaiou, bateu a cabeça, e infelizmente o Daniel, para salvar a vida dele, da filha, precisou deixar a Clarice, o louco apanhou a Clarice, levou a Clarice embora por vocês, Clarice perdeu a memória, Clarice não tinha o direito de fazer isso conosco. Ei, imagina a cara de felicidade do louco, quando a Clarice abriu os olhos, quem é você? Não lembro de nada. Ei, não lembras como? Mas o louco várias vezes, nesta parte aqui em específico, tentou forçar a barra com a Clarice, mas vocês viram que, apesar de não ter memória, a Clarice sempre tinha um tipo de repulsa por ele, não acreditava muito nas coisas que ele falava, sabe? Apesar dele falar aquilo, o corpo dela, o coração dela, pelos sentimentos dela dizia outra coisa, e depois naquele vai e vem, naquela forçação de barra, a Clarice acabou recordando, a memória dela acabou voltando. E vocês? O louco não sentiu pena dela, em nenhum momento. Ela teve que correr escolher no quarto, e infelizmente, apareceu um cara lá, que nós não sabemos quem é, ou uma mulher, não sabemos quem é, que acabou tirando a vida do louco. A Clarice chamou a polícia, agora todo mundo está encrencado, porque todo mundo é suspeito pela morte do louco, quer dizer, o louco mora e ainda assim deixa problemas aqui na Terra. Como assim? Se vocês querem ver a continuação desta parte, querem ver como tudo isso termina, assistam a próxima parte que eu vou postar amanhã. Com certeza! Aqui, vemos lá. Essa é mais demora, essa é mais anulação, eu vou dizer a partir do vosso belíssimo ecrã em 3, 2, 1. Tchauzinho!